Fala pessoal, muito bem-vindo aí no meu canal. Tô fazendo esse vídeo pra agradecer aos 67 que ajudaram bastante aí. E vim falar um pouquinho aí do que eu consegui ver sobre o G7. A linha G da Motorola, ela não tem aquela entrada, né? Ela não tem o foninho chuveirinho, né? Aqueles foninhos antigos, sabe? É só aqueles fones melhores como eu acho que eu já mostrei, né? Eu só tenho o foninho que eu ganhei, né? Como eu disse, olha. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. É esse aqui, tá? Vem com a Motorola, né? Com os demais aparelhos aí da Motorola. Vem a entradinha tipo C, porque a linha da micro USB já tá acabando, pessoal. Então, eu ainda tô com o meu celular da Motorola, o antigo ainda G5. Já sei que já todo mundo vai falar aí, né? Poxa, mas tem o G7. Ainda tem o G6 e você já... Ainda tá agarrado no G5? Eu sei, tem o G6, tanto é que eu falei num vídeo que eu tenho no meu canal. É só vocês pesquisarem, tá? Quem não se inscreveu, eu já adianto aqui. Se inscreva, já deixa o like, tá? E vou continuar falando do G7. Né? A minha amiga veio aqui ontem. Né? Ela, ante... Anteontem. Ela falou pra mim, assim... Anteontem, ela falou, né? Meu, meu filho, você não sabe da maior. O G7 é melhor que o seu G5 aí, porque o seu da linha G5 é o 430 que você falou. Né? Ele roda pouco. Ele roda devagar, não sei o quê. Beleza. Aí eu... Eu falei com ela, beleza, eu já vi. Né? Eu já vi sobre ele. Mas eu não tenho como comprar, né? Porque... Como eu cheguei de viagem... Né? Eu nem tive como... Postar vídeo... Pra vocês... Pra vocês... Né? Mas eu consegui ver... Pelo... Canal, né? Que subiu. Me desculpem... Tá? De eu não ter feito o vídeo. Me desculpem. Meu perdão. Mas sim, eu... Ainda nas minhas... Na minha viagem, eu falei assim... Né? Vou... Olhar... Vídeo... Novo aqui. Ver se eu encontro... Alguma coisa nova de... Tecnologia. Pra mostrar aí pra você... Pra... Pra mostrar... Né? No canal, né? Vou... Eu pensei dentro de mim, né? Mostrar no canal... Né? Falar... Sobre... O G7... As espe... Especificações... Meu Deus do céu! Eu agarro nisso... Especificações... É o seguinte... Galera... Eu... Tinha... Né? Como eu falei, né? Minha amiga... Veio... Aqui... Né? Tava conversando comigo... Ante ontem... Ontem ela veio aqui... Falou... Deixa eu ver seu celular... Peguei de boa... Mostrei pra ela... Mostrei pra ela... Ela falou assim... Sabe o que que... Falar pra mim... Que... Agarra... No celular... É foto... Vídeo demais... Não sei o que... Seu celular é bom demais... Não sei... Não sei por que... Que você reclama... Ok... Aí eu pensei... Dentro de mim... Pensei dentro de mim... Por que então... Que essa pessoa falou... Do G7... Que o G7 agora... Né? A linha G tem novidade... Beleza... Beleza... Falou... Porque... Né? Pensa assim... Né? Eu vou ver se eu... Faça ele comprar de uma vez... Né? Só que não... Eu não tenho como comprar... Né? Como eu cheguei de viagem... Né? Eu já gastei o dinheiro... Não tem como... Né? Já gastei meu dinheirinho... Mas eu vou comprar... Galera... Eu vou comprar... Esse ano... Final do ano... Com certeza... Ano que vem... Já... Tô com ele em mãos... Né? Já tô usando ele... Já vou estar usando... Né? Ano que vem... Então... É isso galera... Aí eu vim... Falar, né? Do... Motovoy... É... Deixa eu ver do que mais... Você pode tirar foto... E filmar ao mesmo tempo... Em 4K... Em Full HD... Não sei o que... Tererê... Tererá... Essas coisas todas... Galera... O que eu tenho... O que eu tenho... Eu vou falar aqui de novo... O Snapdragon... O Snapdragon... Do... G5... É o 430... Não é o 632... 632... É... Mas tá rumo do 5... Porque... O reconhecimento... O reconhecimento... Facial... Do... G7... E... O... A impressão digital... É rápido... Beleza... Rapidinho... Galerinha... Custa... Fazer isso... Comprar um celular... Comprar... É... Comprar um celular mais novo... Tá... Hoje eu vi também... Eu vou até... Falar um pouquinho mais... Pra... Pro vídeo não ficar tão longo... Eu vou falar um pouquinho mais... Do que eu vi hoje... No... Bitec... Galera... Falou... Sobre... Gastar... Se você pode gastar ou não... Né... Como é que é... Não sei o que... Se... Quem tem condição de gastar... Compra um celular... Não sei o que... Tudo... Falou sobre esse negócio... Sobre as... Coisas... Né... As... Opções aí... Quem... Pode gastar... Vai... Compra... Quem não pode... Fica mais... O celular tem... Meu celular tem 3 anos... Eu ouvi... Falar mesmo... Que o celular... Dura uns 3 anos... E... Isso aí... Galera... O vídeo... Ficou longo... Sinto muito... Tá... É... Eu finalizo... Falando isso... Tá... Quem não se inscreveu... Se inscreva... Me sigam nas redes sociais... Que estão no meu canal... Se inscreva... Se inscreva... Deixa o like... No vídeo... Deixa o seu comentário... Sua... Pergunta... Suas opiniões... Deixa a opinião pra mim lá... Que eu vou adorar... Beleza? Finalizo... Dizendo... Tchau... Tchau... Galera... Até os próximos vídeos... Tchau... Obrigado.